Um serviço consular mais perto do imigrante brasileiro, uma forma de agilizar os atendimentos às comunidades brasileiras no exterior, é o que se propõe os consulados itinerantes. Mas como funcionam esses consulados e como eles podem ajudar aos brasileiros que estão fora do país? Você confere agora o Brasileiros no Mundo. O consulado tem a missão de proteger e auxiliar os brasileiros que estão no exterior. Nesses órgãos públicos, é possível obter procurações, passaportes, certidões civis e legalização de documentos. Os consulados estão presentes em mais de 100 países. Uma grande parte da nossa comunidade viaja para o exterior e passa meses ou anos sem poder voltar por diversos motivos. E para esses brasileiros, o consulado é o ponto de referência onde eles vão providenciar uma série de documentos. E em muitos casos, o consulado vai estar ali para prestar assistência, para eles darem uma segurança, uma garantia. Mas quem mora lá fora muitas vezes encontra dificuldade de ter acesso a esses consulados. Por causa das longas distâncias ou da falta de tempo, muita gente acaba adiando a aquisição de certidões importantes ou até mesmo a legalização de documentos. Para tentar driblar esses problemas, o governo brasileiro criou nos anos 90 o consulado itinerante. O consulado itinerante procura aumentar a nossa atuação geograficamente. Nós conseguimos com isso uma atmosfera de grande cordialidade e muito informal também. E facilita a criação de confiança dos brasileiros nos agentes consulares. Muito bom, excelente, todo mês praticamente estamos aqui e as pessoas têm essa liberdade de poder regularizar a sua documentação. Os consulados itinerantes acontecem normalmente nos fins de semana. A periodicidade depende da demanda dos serviços nas diferentes localidades. As missões contam com até seis funcionários consulares, além de voluntários brasileiros. Mauriceia auxilia o Ministério das Relações Exteriores nos serviços prestados à comunidade. Para mim tem sido um privilégio, um prazer enorme servir a comunidade brasileira aqui em Pompano Beach. O consulado tem ajudado muita gente e eu me sinto privilegiada em fazer parte dessa equipe tão maravilhosa. Essa é a nossa meta, é tratar todo mundo bem, é poder ajudar todos os nossos irmãos brasileiros que estão aqui, passando por algumas dificuldades e esse é o nosso maior objetivo, é servir a nossa comunidade. No ano passado foram realizados mais de 300 consulados itinerantes em todo o mundo. Em 2011 já estão previstos 185. Nos Estados Unidos, onde vive a maioria dos imigrantes brasileiros, devem acontecer 79 missões, sendo 25 no estado da Flórida. No Japão, outro país com alta concentração de brasileiros, a previsão é de 37 consulados itinerantes, principalmente nas localidades de Jossu, Ota e Ueda. Na Europa, estão previstas pelo menos 35 missões distribuídas em sete países. Todo ano o Ministério das Relações Exteriores publica a relação dos consulados itinerantes nos países onde há brasileiros. O calendário 2011 está no site www.portalconsular.mre.gov.br E hoje nós conversamos com a ministra Luísa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior de Itamaraty. Ministra, o que determina a realização de um consulado itinerante? É a existência de uma comunidade significativa de nacionais brasileiros distantes da sede da repartição consular ou então a necessidade de o consulado se deslocar, ainda que para um local não tão distante, mas numa região onde há uma enorme concentração de brasileiros que tenham dificuldade, por algum motivo, de viajar até o consulado. Quais as diferenças que existem entre um consulado itinerante e um consulado tradicional? No consulado itinerante nós saímos da repartição consular e montamos um atendimento no local dos brasileiros, seja numa igreja, num centro comunitário ou outros espaços que estejam disponíveis. Essa saída da equipe consular para um espaço onde os brasileiros se sentem à vontade muda muito a atmosfera do trabalho e o torna muito mais informal. Nós não temos, por exemplo, um balcão, não temos um vidro separando os atendentes do público e nós sentimos que essa pequena mudança já traz uma aproximação muito grande. Os brasileiros estão lado a lado do agente consular, como nós estamos aqui, e isso traz muito mais confiança na relação, os brasileiros se sentem muito mais à vontade para fazer perguntas, para falar da sua situação. Então a diferença é que é a mesma equipe consular, mas atuando num ambiente muito diferente e isso simboliza essa parte muito importante, a vontade, a disposição dos agentes consulares, do consulado e em busca dos brasileiros. É uma atitude proativa, nós não estamos no nosso espaço esperando que os brasileiros venham nos procurar. Nós vamos até eles. Como é que é feita a determinação desse calendário? De onde vai estar o consulado itinerante? Esse calendário é feito em grande medida de forma tentativa. Os consulados têm a atribuição de mapear a sua jurisdição. Então, por exemplo, eu fui consul em Washington. Quando eu cheguei, nós nunca tínhamos organizado um itinerante, eu não sabia onde estavam os brasileiros. Então eu fui pela intuição, acho que há brasileiros no estado de Ohio. Então eu fiz uma missão precursora. Nós não sabíamos se iam aparecer 5 ou 10 ou 100. E é assim que funciona. Nós fazemos uma precursora e quando nós chegamos naquele primeiro itinerante, podemos receber 5 e chegar à conclusão, não, aqui não há demanda. Na próxima vez a gente vai para outro lugar. Ou naquela primeira nós podemos receber 20 brasileiros que nos dizem que ótimo que vocês vieram. Havia uma demanda muito grande. Há anos que nós esperávamos que o consulado viesse. Então isso é muito na tentativa e nós vamos mapeando dessa forma. Nos lugares onde se confirma que há uma comunidade brasileira e que há demanda, nós passamos a ir regularmente. A periodicidade vai ser determinada de acordo com a necessidade daquela região. E também o calendário do posto. Se ele tiver de atender 5 estados, ele não poderá ir todo mês para 5 locais. Então ele vai mais ou menos se dividir, procurando ir a cada 2 meses. E esse calendário vai ser feito de acordo com o número de locais que o posto identificar. Nós estamos sempre abertos a demandas da comunidade. Por exemplo, agora mesmo na Áustria, nós fizemos pela primeira vez um itinerante numa localidade a pedido dos brasileiros. Mas a verdade, Elisa, é que a maior parte das vezes não há demanda dos brasileiros. Ou há uma demanda, mas não chega até nós. A maior parte das vezes é o consulado que faz o teste. E quando o consulado se aproxima, os brasileiros ficam muito felizes. Mas nós gostamos muito de receber demandas porque facilita o trabalho de mapeamento que nós estamos fazendo. Esse ano, por exemplo, o consulado em Madrid, pela primeira vez, está fazendo o mapeamento da jurisdição. Em cada local em que eles chegam, a Sevilha, por exemplo, eles encontram uma demanda muito grande. Ministra, quais são as principais demandas que são encaminhadas para os consulados itinerantes? Os consulados itinerantes normalmente prestam exatamente os mesmos serviços que o consulado. Nem sempre eles poderão emitir o documento na hora, se nós tivermos dificuldade de logística, de instalar os equipamentos. Mas nós estaremos recebendo pedidos de quaisquer serviços. Passaportes, registros de nascimento, casamento, procurações, alistamento militar, carteira de matrícula consular nos locais onde isso é feito, registro consular e, sobretudo, o mais importante de todos, a assistência a brasileiros. Como é que vem sendo essa experiência? É uma avaliação positiva a assistência desses consulados? Há um consenso dos nossos colegas no exterior, dos nossos funcionários, dos brasileiros, das lideranças, que é das melhores iniciativas que nós temos, porque a cada mês ou a cada dois meses nós estamos ali, durante um dia ou dois, completamente disponíveis, não nas nossas salas lá atrás no consulado, cuidando de outros assuntos, não com o vidro por trás. Nós estamos ali disponíveis, circulando entre os brasileiros, conversando, conhecendo, sem falar na prestação dos serviços, que é igualmente importante, mas serviços nós prestamos na repartição. A grande diferença é aquele contato direto. Então, em muitos casos, há itinerantes que viram uma festa. Os nossos anfitriões organizam um dia da comunidade, fazem uma festa gastronômica, vendem doces brasileiros e nós, nos intervalos do trabalho, ficamos ali circulando entre os brasileiros. Isso não acontece nos consulados com tanta facilidade, porque lá nós estamos, cada um de nós, presos numa rotina, que dificulta, nós saímos pelo salão do público, mesmo porque o ambiente é mais formal. Então, no itinerante, nós circulamos muito entre os brasileiros e a experiência é muito boa, é muito gratificante. As pessoas nos chamam um canto para contar algum problema e isso vai nos permitindo conhecer melhor os problemas, as dificuldades, os desafios que os brasileiros estão enfrentando, para nós nos posicionarmos para como ajudá-los. Esses brasileiros que estão nos assistindo, muitas vezes, eles têm mais dúvidas, né? E querem saber mais informações sobre o consulado, em especial o itinerante. Onde que eles podem procurar? Normalmente, o próprio website do seu consulado já traz todas as informações. Nós estamos aqui em Brasília, agora, num trabalho de padronizar as informações que todos os consulados prestam, para que estejam idênticas, para que não haja nenhuma diferença, por mais microscópica que seja. E nós, aqui em Brasília, pelo Portal Consular, também temos toda a gama de informações necessárias. O nosso endereço é www.portalconsular.mre.gov.br. Agora, vamos a um rápido intervalo. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Com a gente, a ministra Luísa Lopes da Silva, do Itamaraty. E agora, a participação dos imigrantes brasileiros. Eu trabalho em Miami, na universidade, na FIU, e moro em Boca Raton, que fica a uma hora de Miami. O consulado vai, geralmente, em finais de semana. Se as pessoas trabalham durante a semana toda, não podem chegar ao consulado em Miami naqueles horários que o consulado atende. O consulado itinerante resolve o problema. Talvez pudesse ter visitas com mais frequência do que as que nós temos atualmente. Em Augusta, ficamos muito felizes também com o seu comentário. O nosso consulado em Miami tem ampliado muito o calendário. E eu acho que, certamente, eles estarão avaliando com muita atenção a demanda dos brasileiros da Flórida para ver qual é a frequência mais adequada que eles podem adotar para os eventos na região. Meu nome é Silaí, estou 19 anos na Flórida. E meu papel principal é cuidar de uma comunidade muito grande de brasileiros. Aqui em Pompa, no itinerante, tem alcançado centenas e até milhares de pessoas, tendo a oportunidade, no final de semana, de poder fazer os seus documentos no sábado e domingo. Todos os tipos de documentos brasileiros estão, assim, regularizados com o país, regularizados com sua documentação. O pastor Silair é um parceiro muito importante nosso. Inclusive, hoje em dia, ele é um conselheiro do Conselho de Representantes Permanentes do Exterior. E é interessante, nós temos no Conselho uma pessoa que já tem esse histórico de trabalho conjunto com o consulado e com a comunidade. E, para nós, tem sido valiosíssima essa parceria e com as demais igrejas. Inclusive, muitos consulados brasileiros nos Estados Unidos fazem o que nós chamamos de rodízio das igrejas brasileiras, independentemente da denominação, de modo a atingir toda a nossa comunidade, deixando claro que o consulado perpassa quaisquer diferenças de credo ou quaisquer outras. Ricardo Amaral Pessoa, eu venho exatamente de Brasília. Aqui em Portugal, eu tenho morada na cidade do Seixal. Portugal é o segundo país da Europa com o maior número de imigrantes. Hoje, nós falamos na casa de 110 mil brasileiros documentados e aproximadamente 100 mil indocumentados. E esses brasileiros necessitam sempre de renovação de passaporte, entre uma série de outros documentos, certidões. E é complicado conseguir isso nos dois consulados. Portanto, o consulado itinerante é de vital importância. Ricardo, em 2010, pela primeira vez, o consulado em Lisboa começou a fazer consulados itinerantes, inclusive em coordenação conosco aqui no Itamaraty. E para isso foi preciso, inclusive, ampliar a nossa equipe, porque a carga de trabalho de Lisboa é a segunda maior de toda a rede consular brasileira, ficando atrás apenas a de Boston. E como nós estamos perfeitamente a par dessa enorme carga, nós vimos que para que eles pudessem realizar itinerantes e trazer de volta para a repartição todo o trabalho extra recolhido naquele evento, foi preciso, então, proporcionar um reforço da equipe que nós fizemos aqui na certeza de que isso seria de grande utilidade. E uma boa notícia para os brasileiros em Portugal é que nós estamos já trabalhando na abertura de um terceiro consulado, não itinerante, mas consulado de carreira permanente, na região do Algarve, na cidade do Faro, em resposta ao aumento tremendo da demanda que nós temos tido da comunidade brasileira lá, que com ou sem crise, certamente está lá para ficar e se radicar. E nós estamos, então, vamos ampliar. O consulado no Faro, por sua vez, fará itinerantes naquela região do sul e nós sabemos que vão servir também aos brasileiros do sul da Espanha. Obrigada, ministra, pela sua participação. No nosso programa Brasileiros no Mundo. E a gente manda também um agradecimento especial para a Primeira Igreja Batista Brasileira em Pompano Beach, nos Estados Unidos, que nos ajudou a realizar este programa. E você que está assistindo ao programa, escreva um e-mail ou grave um vídeo e envie para brasileiros.com.br Mande suas dúvidas e seus comentários. Participe! Nós ficamos por aqui e até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri